...no pânico de hoje. E agora nós vamos tentar fazer um negócio que é muito difícil e muito complicado. Nós vamos tentar pela primeira vez ver se a nossa cadelinha fiel consegue chamar o break. Sério? Ai, meu Deus, tadinho. Vai lá, boleta. O bollocks tem. Ai, fia, vai. Tensão. Ah, vai. Aê! Aê! Arrasou! Daqui a pouquinho a gente volta aqui no pânico. Sai daí, não.